Cabocla Lembra de mim É assim Sempre assim Quem eu quero Não gosta de mim É assim Sempre assim Quem não quero É que gosta de mim Você é muito caprichosa Sempre faz o que não quer Perto de mim agrada outro Sabendo que eu desespero Perto de mim agrada outro Sabendo que eu desespero É assim Sempre assim Quem eu quero Não gosta de mim É assim Sempre assim Quem não quero É que gosta de mim É assim Adeus Com a boca ingrata Coração Que já foi meu Hoje pertence a outro E a minha esperança morreu Hoje pertence a outro E a minha esperança morreu É assim Sempre assim Quem eu quero Não gosta de mim É assim Sempre assim Quem não quero É que gosta de mim É assim Sempre assim Quem não quer é que gosta de mim 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 É que gosta de mim